Acabamos Deixa eu matar essa galinha aqui, e eu vou acender isso aqui Opa, tirei uma TNT E agora? Tá pronto? Deixa... Deixa eu ver se dá pra ver de boa É, dá pra ver de boa a explosão Ah, não, eu tô achando Eu tô vendo a merda que vai dar aqui Ai, ai, ai Vai pra cima, vai pra cima Eu tô aqui em cima Ah, eu apaguei o fogo esse pau Não, acho que não foi você Foi a chuva? Deve ser Pera aí, eu tive uma ideia Não, eu tive uma ideia, não, tudo bem Não precisa disso Ah, tá Pera aí, eu vou acender lá, não vou fazer o seguinte aqui O seguinte aqui, a gente faz assim Quebra um Aqui, um aqui E o outro aqui E acende Ó, acendeu Não, agora vamos ver se vai Agora foi Nem foi E aí Foi? Ai, ai Ai, ai Sim, mano, olha isso Agora fica explodindo, parece que tá Dragon Ball E veja E veja, tipo, os globos se espalharam mais pra um lado do que pro outro Percebou obsidian no meio, que era pra estar aqui E aí Ele tava assim Caramba, vai tá Entrando pra explodir nessas coisas Ah, a galinha morreu porque você O chão não era de obsidian, o chão era de grama E aí E aí E aí E aí E aí E aí